Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Nossa Saúde, que hoje vai falar sobre vírus, bactérias e seus impactos. A humanidade convive com pandemias e epidemias provocadas por esses micro-organismos há séculos. Peste, gripe espanhola, cólera, varíola, covid e tantas outras já fizeram milhões de vítimas no mundo inteiro. O que contribui para o surgimento dessas doenças? Quais os desafios diante do avanço delas no planeta? Tudo isso e muito mais a partir de agora. E o nosso convidado hoje é o Daniel Mansur, professor de Imunologia e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é da área de Biologia, fez pós-doutorado em Londres e também na Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Daniel, prazer em receber aqui no Nossa Saúde. É um prazer, obrigado, Rafael, obrigado pelo convite. Maravilha. Nós estamos em plena pandemia de coronavírus, porém a humanidade já conviveu com várias delas ao longo da história. Eu queria pedir para você resgatar um pouquinho as principais delas, por favor. Talvez a mais famosa de todas nessa época recente da humanidade, como você mesmo falou, a gente já teve em contato com diversas epidemias e pandemias ao longo da nossa história, mas talvez a mais famosa de todas tenha sido a gripe espanhola, que foi uma pandemia causada por um influenza, pelo vírus da gripe, que aconteceu no começo do século XX, então ali mais ou menos junto com a Primeira Guerra Mundial. E foi uma pandemia que foi bastante devastadora, porque juntou os efeitos da guerra, a falta de condição que a gente tinha de tomar conta dos doentes, com um vírus que era relativamente de mortalidade bem alta. Então essa talvez tenha sido a mais emblemática do século passado. Nós tivemos várias pandemias, outras de menor impacto do ponto de vista econômico e de saúde. Para citar uma última, que a gente entrou em contato também, que todos devem lembrar, em 2009 nós tivemos uma pandemia de H1N1, outro vírus influenza, que também foi bastante preocupante, mas não chegou nem perto dessa que nós estamos vivendo agora, e nem perto também da de 1918, da gripe espanhola. E Daniel, e qual é a semelhança da pandemia de coronavírus com as demais pandemias que a gente já viveu aí ao longo da história? Eu acho que dá para traçar alguns paralelos interessantes. A primeira delas, e que nos preocupou tanto, e que continua nos preocupando tanto, é o modo de transmissão dessas doenças. Quanto mais efetivo é o modo de transmissão, maior o perigo. Então uma doença que se transmite pelo ar, é muito difícil de tentar conter essa doença. Se a gente já tem muita dificuldade em conter as epidemias de dengue, que são transmitidas por um vetor que a gente consegue enxergar, e consegue ir atrás, e consegue destruir os criadores desse vetor, imaginem um vírus em que a gente não enxerga para onde ele está se passando, e passa por um veículo que é comum a todo lugar que a gente vai, que é o ar. Então doenças que têm transmissão respiratória, elas têm uma dificuldade bem maior de serem controladas. Então esse é um paralelo entre as epidemias, ou pandemias, das gripes e do SARS. Do SARS-2, nesse caso, que acabou virando uma pandemia. Por um outro lado, a gente pode ver por um lado uma perspectiva mais positiva, é que hoje nós temos unidade de tratamento intensivo, nós conseguimos, por exemplo, entubar as pessoas, nós conseguimos medicar essas pessoas para a dor de uma maneira muito mais eficiente do que a gente fazia no começo do século XX. Então eu imagino, e isso é uma suposição minha, em que se essa epidemia de SARS tivesse acontecido lá no começo do século XX, talvez ela teria sido muito mais impactante ainda. Então tem essa coisa que a gente deveria olhar com olhos, tentar olhar um copo meio cheio, é um desastre de proporções muito grandes, mas, no entanto, tem isso que pode ser considerado um ponto positivo, nós temos muito mais condições e conseguimos desenvolver vacinas muito mais rápido do que anteriormente. Então são duas coisas, essas são as diferenças das pandemias anteriores. Exatamente, a gente tem hoje muito mais estrutura, que bom, muito mais possibilidade de atender melhor as pessoas, de socorrê-las, o que não se tinha há séculos atrás, o que acabava dizimando a população de uma forma mais drástica. Agora, de onde é que surgem os vírus? Por que eles são tão perigosos? Por que eles ameaçam tanto os seres humanos quanto os animais? Então os vírus, eles estão em todos os lugares, são os seres mais diversos do planeta, a gente tem mais variação de vírus do que de qualquer outro organismo que existe no planeta, mais do que bactéria, mais do que fungos, mais do que pessoas, mais do que qualquer outra coisa, o vírus é mais diverso do que todos esses grupos. Eles estão em todos os lugares e alguns deles causam doenças na gente. Todos eles são parasitas, intracelulares e obrigatórios, mas não necessariamente causadores de doenças em humanos ou veterinários. Então não necessariamente eles têm um impacto negativo na nossa vida. Muitos deles têm impacto positivo, inclusive controlando a nossa microbiota, nossa flora intestinal, controlando o ecossistema marinho. Isso tudo são participações positivas dos vírus nas nossas vidas, mas que talvez com razão a propaganda é sempre o pior, porque os que causam alguma coisa ruim causam coisas muito ruins para a humanidade. A origem dos vírus é bastante debatida, mas a gente acha que eles apareceram várias vezes durante o processo evolutivo. Então não foi um vírus que tem um ancestral único, igual todos nós temos. Eles possivelmente apareceram em diversas vezes, mas em termos de, talvez focando mais na nossa história aqui do problema, na saúde, de onde eles aparecem para nos causar problemas, a grande parte das doenças, só não vou falar todas para não correr o risco de ser absolutista aqui, mas praticamente todas vêm da gente explorando um ambiente em que a gente não está acostumado a explorar. O que eu quero dizer com isso? todas as viroses, mesmas que foram em algum momento, ou que são hoje, na verdade, vírus que só circulam em humanos ou em animais de uso veterinário, elas foram, em algum momento, zoonoses. Então, um exemplo muito claro disso, muito que a gente conhece, diversos vírus que vieram desse mesmo hospedeiro são morcegos. Então, são morcegos que normalmente não têm contato com seres humanos ou com animais da agricultura, mas são morcegos que estão lá nas cavernas, lá no Sudeste Asiático, por exemplo, e eles têm uma quantidade enorme de vírus circulando neles. E, para esses morcegos, esses vírus não são necessariamente um problema. O sistema imune deles consegue lidar bem com esses vírus. então, a gente tem, como alguns exemplos, Sars, o primeiro, que apareceu lá no começo dos anos 2000, a gente tem esse Sars-2 agora que causou coronavírus, a gente tem o ebola, todos são vírus que apareceram inicialmente em morcegos. O que acontece é a gente entrar em contato com esses vírus ou alguns animais entrarem em contato, alguns animais de criação e servirem como hospedeiros intermediários, ou seja, que vão fazer uma ponte entre esses vírus que estavam lá no habitat deles, lá nos morcegos, usando esses como exemplo, para a gente. Outro caso que agora está na mídia é o caso do monkeypox, da varíola de macaco, que ela é uma doença que a gente acha as melhores evidências, ponto, para serem vírus que circulam em roedores. A gente chama de monkeypox, a gente chama de varíola de macaco que a gente viu primeiro em macaco, a gente aponta como se fosse macaco, mas possivelmente são vírus que circulam em roedores que a gente não tem contato com eles para falar a verdade na maioria das vezes, mas eventualmente à medida que a gente vai expandir no nosso habitat, a gente vai entrando mais e mais e mais vezes em contato e isso permite o que a gente chama de emergência, não de emergência de ser urgente, mas de emergir, de aparecer e aí esses vírus com o tempo, com a quantidade de contatos que a gente tem, eles vão aparecendo e se inserindo na sociedade. A gente tem evidências de HIV tentando aparecer pelo menos desde os anos 50. A epidemia mesmo que virou uma pandemia depois se estabeleceu nos anos 80. Então a gente tem anos, anos, décadas desses vírus tentando chegar, tentando chegar e é esse contato contínuo em um habitat que a gente não está acostumado que leva esses vírus a emergirem ou aparecerem do ponto de vista para causar doenças para a gente. Então quer dizer que o desmatamento, a forma como o homem hoje está lidando com o meio ambiente de uma forma negativa, invadindo, como você falou, habitar dos animais e tudo mais, se aproximando cada vez mais disso, acaba facilitando e contribuindo para o surgimento de novas doenças, de novos vírus, seria isso? Sem dúvida nenhuma essa é uma relação causal. Quanto mais, seja por desmatamento, como você falou, ou seja por algum tipo de hábito de uma determinada cultura, como foi no caso da China, aquela ideia de consumir animais selvagens, de caçar e levar para aqueles mercados a céu aberto e forçar ali o tipo de contato, ou seja, mesmo quando a gente não tem necessariamente um desmatamento e uma tentativa de invasão, de estabelecer uma comunidade próxima a esses animais, mas só o fato de a gente estar forçando um contato, essa emergência tende a acontecer. E também a questão da disseminação dos vírus nesse mundo globalizado, onde se viaja mais, o tempo todo a gente está em contato com outras pessoas, isso também contribui para que o vírus tenha um alcance muito maior, não é? Com certeza, especialmente se a gente está falando de vírus que não dependem de um vetor, por exemplo, dengue, eu não pego dengue de você se a gente estiver em contato, a gente precisa do mosquito te picar, esse mosquito se infecta, ele tem que digerir esse sangue, passar esse sangue para a saliva do mosquito, e aí quando ele for me picar, aí que ele pode me passar a doença. Então, não é uma transmissão direta, diferente do COVID, que se a gente estiver na mesma sala tem a possibilidade de transmissão. Então, quanto menos dependente de outros fatores essa transmissão, essa questão da globalização afeta mais. No caso dos vetores, a gente tem um problema que também é relacionado a isso, que é a questão das mudanças climáticas. Como, por exemplo, se a gente ver quando o dengue apareceu, esses vetores eram muito restritos às regiões intertropicais. Hoje, a gente tem esses vetores espalhados quase que no mundo inteiro. Então, a gente já tem esses vetores mais para o meio dos Estados Unidos, mais para baixo aqui no Brasil, na Argentina, coisas que nos anos 80 a gente não tinha, porque esses vetores estavam mais concentrados nas regiões intertropicais. Então, isso também é fruto de uma ação antrópica, fruto da nossa interação com o ambiente. Daniel, você falou, então, na questão da dengue, a gente vai fazer um intervalo e, na sequência, a gente vai voltar para mostrar o trabalho de pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina sobre o mosquito Aedes aegypti que pode ajudar a evitar a propagação da doença. A gente volta já, não saia daí. Estamos de volta com o Nossa Saúde e a gente segue aqui o nosso bate-papo com o professor Daniel Mansur falando hoje sobre os vírus, impactos desses micro-organismos. Professor, antes de entrar na questão da dengue, sobre varíola de macaco, a situação preocupa? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, como sempre. Uma grande diferença da Covid é que a gente já tem uma droga boa e a gente tem uma vacina muito boa que foi a mesma vacina usada para erradicar a varíola. Foi a única doença humana que a gente conseguiu erradicar. Grande parte devido a ser uma vacina tão boa. No entanto, essa vacina não está em produção porque ela foi feita para varíola e não tem mais varíola no mundo. Então, a gente consegue produzir, e a gente sabe como fazer. O que preocupa, no entanto, é o fato desse vírus não ser um vírus tão transmissível, a gente achar que ele não era tão transmissível, pelo menos até o meio dos anos 2000, e agora ele começa a transmitir mais do que a gente esperava que ele transmitisse. Então, ele está chegando cada vez mais perto de se tornar um vírus que circule mais livremente na população humana. Normalmente, a gente precisava desse hospedeiro original para poder fazer essa transmissão. Então, eu acho que todo mundo que viu fotos dessa varíola de macaco tem que ficar bastante de olho e se tiver algum tipo de ferida, de lesão que aparente, essa procurar os médicos o mais rápido possível, porque é uma transmissão que é feita a partir de contato, então ela é muito mais fácil de se restringir também. Então, assim que se notar alguma coisa e procure o mais rápido possível os médicos. Preciso ficar atento, então, é preciso muita atenção. Agora, a gente convive com uma situação bastante preocupante aqui em Santa Catarina, especialmente, que é a questão da dengue. Como é que o senhor avalia todo esse quadro que nós estamos vivendo hoje aqui no Estado? Olha, é um quadro bastante preocupante, no entanto, é uma coisa que a gente sabia que ia acontecer, a Santa Catarina, ele é um Estado que, por algum motivo que a gente não consegue entender muito bem ainda, ele foi poupado da dengue no Brasil nos últimos 40 anos. Então, a gente tem epidemias circulando, esses vírus circulando no resto do Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul e no Paraná, nossos vizinhos aqui, circulando há bastante tempo, e, apesar dessa transmissão ter sido grande parte a partir dos Estados do Sudeste para o resto do Brasil, essas introduções foram, a princípio, feitas mais ao norte, esse vírus se espalhou muito rápido, mas, por algum motivo, Santa Catarina foi realmente poupada, talvez por causa do clima mais montanhoso, do clima do território, vários meses frio por ano, mas a gente já vem vendo há alguns anos o aumento desses casos autópolis, que são casos que são transmitidos no próprio local, ou seja, ao invés de uma pessoa vir passar férias aqui, ficar doente aqui, saber que ela está com dengue, mas saber que ela veio de outro lugar, agora as pessoas estão transmitindo aqui mesmo, dentro do Estado, tá? Então, nunca houve antes, em Santa Catarina, tanta transmissão autóquine, e agora, ao ponto de ser um dos Estados com o maior número de casos, na região Sul, de maneira geral, do que no resto do Brasil, então, é realmente preocupante, é uma doença que não tem uma vacina, para a gente poder distribuir ainda, a gente tenta fazer vacina para dengue desde os anos 40, então, não é tão, vou chamar aqui, com todas as aças possíveis, tá? Não é tão fácil como foi para a Covid, que a gente conseguiu fazer uma vacina em um ano, tá? Dengue tem várias pessoas em vários países do mundo, Brasil, inclusive, tentando fazer essas vacinas desde os anos 40, sem sucesso, então, tem vírus que, de fato, são mais difíceis a gente fazer essas vacinas, a gente deu uma sorte bem sortuda com o coronavírus, tá? E dengue é um desses casos difíceis, então, o que nos resta nesse momento é parar a transmissão, e parar a transmissão de dengue está diretamente ligada a controlar o vetor de Egipto, a conscientização das pessoas, né? Com certeza, não adianta, e essa é uma coisa muito, muito importante. Quando eu comecei a trabalhar na virologia nos anos 2000, em 2000, a gente ia para campo, lá em Minas, e a gente ia coletar mosquitos nas comunidades para poder estudar, para ver se estavam infectados ou não, e uma coisa que era, assim, das mais comuns de todas era, olha, eu tomo conta do meu quintal, mas o vizinho não toma, e aí o mosquito voa para o meu quintal de volta e aí nós temos isso aqui. Então, é uma coisa de comunidade, tá? A gente tem que, é uma consciência coletiva, mais uma vez, assim como foi para a Covid também, tudo é, é uma consciência coletiva de não deixar a água parada, de todo mundo verificar os vasos e não deixar a água parada realmente, porque é o melhor que nós podemos fazer nesse momento, enquanto a gente não consegue desenvolver vacinas, enquanto a gente não tem uma droga boa, a gente também não tem droga muito boa para dengue, tá? Então, os tratamentos são todos dos sintomas, e o problema de dengue é que quanto mais dengue, mais caso grave de dengue, tá? ter várias infecções, no caso de dengue, significa aumentar muito a chance de ter dengue hemorrágico ou síndrome de choque de dengue. Então, nós ainda temos uma população, vamos dizer assim, que não foi muito exposta ao vírus. Essa não exposição dá menos chance da gente ter doença grave, e nós já estamos tendo, tá? isso nos próximos anos, infelizmente, a tendência é só piorar, tá? É de casos de dengue mais grave, porque esse vírus que está agora vai embora um pouquinho e vem um outro, e se aproveita da situação para causar uma doença mais séria, tá? Para um fenômeno que a gente chama ADE, mas que não vem ao caso no momento. Mas é isso, então é muito preocupante, e o que a gente tem agora para fazer é lidar com o vetor, nós vamos ter uma trégua agora nos meses frios, que esse mosquito não se propaga bem nesse tempo, mas temos que nos preparar para o próximo verão, com certeza. Certamente. Fica aí o alerta para que as pessoas entendam de uma vez por todas a gravidade do problema, né? E que cada um faça a sua parte. Olha só, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisadores estão fazendo um estudo, né? Querem entender por que o mosquito da dengue, embora seja infectado, ele não adoece, mas ele transmite a doença para o ser humano. E ao entender isso, vai ser possível, quem sabe, evitar a propagação da doença. E você, né, Daniel, participa também dessa pesquisa, não é? Esse é um projeto liderado pelo professor Zé Henrique, aqui no nosso departamento, a gente colabora em diversos projetos relacionados à dengue e a Zika e realmente esse é um projeto que pode gerar frutos práticos muito interessantes. E professor, o senhor também como pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina trabalha num projeto paralelo, num estudo da descoberta de um novo vírus aqui na região sul. Que vírus é esse? Conta um pouquinho para a gente. Esse foi um vírus que a gente achou circulando em mosquitos no Paraná, tá? Esse vírus a gente chamou de vírus piraí por causa da tribo que habitava o local, né? Então, a gente sempre tenta dar um nome relacionado ao local onde o vírus foi achado. E esse vírus, ele é um vírus parente do vírus chikungunya e parente de um outro vírus que a gente chama de encefalite equina venezuelana, tá? São vírus que circulam nas Américas aqui e são vírus que causam doenças febris muito parecido que podem se confundir muito com a dengue em alguns casos e no caso de chikungunya você tem algumas complicações nas articulações que podem se desenvolver. Esse vírus, ele está na mesma família, né? Ele é um parente desses dois vírus que eu falei agora e nós achamos esse vírus circulando em mosquitos perto das populações no Paraná. A gente não identificou ainda doença causada por esses vírus, mas os estudos feitos no laboratório, eles indicam que tem um potencial grande para esses vírus de fazer essa transição mosquito humano. ou mosquito e outro animal que possa servir de reservatório. Então, nós estamos estudando isso nesse momento, tentando ver qual é a habilidade desse vírus de se multiplicar em células humanas, qual é a extensão que ele pode causar algum dano e a gente está fazendo isso agora, estamos tentando estudar e em breve também a gente vai tentar ver se já tem populações humanas infectadas com esse vírus. Essa parte deve ser feita mais em colaboração com a Fiocruz do Paraná que lidera esse estudo, mais essa parte. Aqui a gente vai estudar bastante, a gente está estudando, complementando esse trabalho inicial, essa parte de como que esse vírus consegue interagir com a célula humana, se ele tem a capacidade de multiplicar e o tanto que ele consegue se multiplicar em células humanas. Nós vamos conviver cada vez mais com novos vírus, com novas doenças, com novas doenças provocadas por esses micro-organismos, é isso? Sim, não tem escapatória, o que a gente pode fazer, a melhor coisa que a gente pode fazer é estar preparado. Estar preparado significa ter uma vigilância sanitária muito boa, ter uma vigilância genômica, que significa não só saber qual vírus está circulando nas populações humanas, mas fazer esse tipo de trabalho, que é buscar em mosquitos, buscar em roedores, em outros animais que a gente vê e talvez veja tendo doença, em pássaros, fazer uma busca no meio ambiente para saber o que a gente pode dar esforço para poder trabalhar de maneira mais rápida possível quando esses vírus chegarem até nós. Então, é vigilância... É ciência também, é estudo, não é? Claro, isso, essa vigilância é uma vigilância que engloba não só saber o que está circulando ali, mas qual é a capacidade disso de causar algum dano. Então, isso vai ser feito através de muita pesquisa, bastante ciência, até isso virar uma política pública que englobe essa procura, mas de todo jeito sempre tem que ter ciência para poder identificar quais são os riscos, quais são os perigos desses vírus, se são os vírus que são mais benignos, que vão ficar só ali nos insetos, ou se são vírus que podem ser transmitidos para humanos, ou no caso de roedores, se pode ter essa transmissão também. Então, a gente tem que procurar e tem que ficar sempre atento e sempre tentando dar um passo à frente desses vírus. E nós, como população, podemos contribuir de alguma forma? Com certeza... Qual é o nosso papel, né? Vai depender muito do que a gente está falando. No caso da varíola de macaco, por exemplo, se você tiver qualquer sintoma, procure mais rápido que puder um posto de saúde, um médico, para poder reportar os casos. Se for no caso da dengue, é o controle do vetor. Então, mais do que qualquer política que seja de cima para baixo, é o nosso dever como cidadão de ir atrás, se tiver alguma água parada em casa, de poder lidar com isso, ficar livre dessa água parada, é o que a gente pode fazer. No caso do SARS, era ficar em casa na hora certa, usar a máscara na hora certa, tomar a vacina quando estiver disponível. Então, cada um deles vai ter uma coisa diferente que cada um pode fazer, mas com certeza é uma... Não dá para terceirizar, isso é uma briga de todo mundo e nós estamos todo mundo no mesmo ambiente para poder lidar com essas doenças. Então, é um dever de todos. Professor, nosso tempo, infelizmente, está encerrando. você gostaria de fazer mais alguma reflexão, alguma consideração final para os nossos telespectadores? Eu acho que é só importante lembrar algumas coisas que a gente falou aqui. Saber de onde vêm essas doenças é muito importante. Saber que isso é fruto direto da nossa interação com o meio ambiente, em como a gente lida, em como a gente trata e vai ter respostas sempre. Nós temos uma biodiversidade gigantesca. Essa biodiversidade gigantesca não está restrita a coisas boas. Essa biodiversidade gigantesca também se traduz em vírus e quanto mais a gente faz uma exploração não adequada do meio ambiente, maior a chance de a gente entrar em contato com esses organismos. Fora isso, nós temos que ter a consciência de que é um papel nosso também poder ajudar nessas epidemias, fazendo o que a gente acha que são as melhores práticas para cada uma das doenças como a gente citou anteriormente aqui. Então, é um trabalho de todos. Enquanto a gente não consegue ter vacina para todos esses vírus, está todo mundo tentando, a gente conta com a participação e a ajuda de todo mundo. A responsabilidade é de cada um de nós também, né? Professor, muito obrigada por participar aqui do Nossa Saúde, por trazer essas informações tão importantes dos nossos telespectadores. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Um abraço, até a próxima. E assim a gente vai encerrando nossa saúde de hoje. Obrigada pela audiência e a gente se vê no próximo programa. Até lá! Tchau! 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 Tchau!